Nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito mais fácil de construir interfaces gráficas em Python. Eu recebi uma dúvida aqui sobre isso, interfaces gráficas em Python, e existem várias maneiras de construir interface gráfica em Python. Se você instalou o Python, você já tem uma biblioteca de interface gráfica, ela vem na Kiva, tá pronta, veio no seu Python aí, chamada TK, que você pode usar para construir interfaces. Você também tem bibliotecas Python para usar QT, GTK, que são bibliotecas de interface gráfica, e com isso construir sua interface. Só que todas elas, eu acho um tanto quanto complicadas. Bom, teve um pessoal que criou aí um wrapper, um empacotador dessas bibliotecas, chamada Simple Guy. E o nome é maravilhoso. Simple Guy faz realmente o que se propõe a fazer, simplifica a criação de interfaces gráficas no Python. Então, deixa eu te mostrar. Vou dividir a tela aqui. Bom, eu estou com dois terminais. Do lado de cá, primeiro eu vou criar um Virtual Envy, porque a gente vai instalar bibliotecas aqui, e eu não quero, sei lá, sujar o meu sistema, contaminar, né? Então, criando o Virtual Envy, a instalação vai acontecer dentro do Virtual Envy, e aí eu não vou ter problema se tiver algum problema de versão dessas bibliotecas com a versão que eu estiver usando em outro projeto ou coisa assim, legal? Bom, o primeiro comando que eu vou dar aqui é o pip install py simple guy. Olha aí. Pip install py simple guy vai instalar a biblioteca simple guy usando a biblioteca genérica de interface gráfica do Python, que é a biblioteca TK. Então, eu vou escrever aqui um código, vou chamar de teste.py, e aí vamos lá. import py simple guy sg, sg de simple guy. Passo seguinte é eu criar um layout. Então, o meu layout vai ter um único elemento nesse momento, que ele vai ser um texto. sg.text hello world dessa maneira. e agora eu vou criar uma janela. O título da minha janela vai ser hello world e ela vai seguir o layout, que é essa lista do Python que eu criei aqui, que é bidimensional. Isso aqui é para ser um grid, linhas e colunas. Bom, tendo criado a minha janela, eu vou criar um loop agora, olha só. while true esse aqui vai ser o event loop da minha aplicação, você sabe. Toda aplicação guy tem um event loop. Então, aqui o copilot já me deu a dica, né? Eu vou ler evento e valores de window read. Se o evento for window close, eu dou break. E por fim, eu vou dar um window.close. Então, eu vou executar isso aqui. Python test.py Ele abriu uma janela, está fora do meu monitor. Deixa eu puxar ela para cá para você ver. Então, está aí uma janelinha. O título da janela é hello world. Também tem um texto hello world dentro da janela. e eu vou aqui disparar eventos. Então, eu vou clicar no meio da janela, vou arrastar, não acontece nada. Mas, se o evento for fechar a janela, ok? Aí, ele vai entrar nesse if aqui, que vai dar break, sai do loop, e fecha a janela. Perfeito? Bom, vamos lá. Eu vou agora construir alguma coisa um pouco mais interessante aqui. Então, eu vou inserir outra linha aqui. Nessa linha vai entrar um sg.input, cuja chave é input, e depois um sgbutton com o título ok. E aqui eu vou imprimir o evento. Olha o evento, por agora. Essa janelinha aparecendo fora da tela aqui é chata para caramba, né? Mas, vamos lá. Digitar qualquer coisa aqui, vou clicar no ok, e veja lá o meu evento. Beleza? O nome do meu evento é ok. Tá? Então, aqui a gente vai fazer assim. Se o evento é window close ou o evento é ok, sai. Aqui eu vou posicionar a minha janela num lugar mais adequado na tela. Fica grande essa linha aqui. Vamos quebrar. Posicionar na posição 100 e 100. Ok? Quando eu executar, ele já vai aparecer aqui dentro da tela, no lugar que era para aparecer. E está aí um jeito simples de eu criar a interface gráfica. Se eu quiser mais de um elemento na mesma linha, posso vir aqui. Ok? E fazer assim. E olha aí, tem dois elementos na mesma linha. Quer dizer, isso aqui é um construtor de grid, né? Eu estou passando aqui linhas e colunas e ele vai colocar os elementos aqui em linhas e colunas. É claro que tem limitações, né? Você usando bibliotecas como a GTK, você pode construir painéis e definir aonde os elementos vão se alinhar no painel, alinhar embaixo, alinhar em cima. Isso aqui é muito mais simples, mas é suficiente para boa parte das aplicações e é muito mais simples de usar, cara. Olha quão pouco código eu escrevi aqui. Digamos que eu não queira usar a biblioteca TK, que é essa aqui, que o visual dela, sei lá, é meio feiozinho aí e tal, né? Eu vou instalar aqui a PysimpleGuy Qt. E do mesmo jeito que você pode instalar a PysimpleGuy Qt, você pode instalar a PysimpleGuy WX. A WX é para GTK, a Qt é para a Qt. Então, se você estiver usando Gnome, usa a WX. Se você estiver usando KDE, usa a Qt. Se você estiver usando Windows, recomendo você testar primeiro com a Qt. Acho que vai te fazer feliz a Qt. Tendo instalado ela, a única coisa que eu vou fazer é trocar o import aqui, olha só. E vou importar PysimpleGuy Qt SSG. Vou executar para você ver. Ué, eu acabei de instalar, acho que o Q é maiúsculo. desse jeito, vamos ver. É isso aí. E aí, olha só, está vendo? Os botõezinhos têm outra cara, tem a cor do KDE aqui, eles estão ocupando o espaço inteiro. Está vendo? A janelinha ganhou outro estilo ali, simplesmente porque eu estou usando agora. O Qt tem a cara do KDE, que é o ambiente que eu estou usando aqui. Ela tem aquelas cores, aquelas cores são um padrão, e o PysimpleGuy me dá uma porção de temas. Então, eu vou tentar um outro tema aqui, esse Dark Amber, porque o Copilot me deu a dica ali. Vamos tentar com o tema Dark Amber. Vou executar novamente. E olha lá, que legal. Outra cor, está vendo? Outro estilo. Legal. Se eu quiser saber que temas tem, eu posso mandar um SG.tempreviewer. O Tempreviewer vai demorar a rodar a primeira vez. Quando eu executar, ele vai construir os temas. Ah, já mandou aí. A minha tela aqui não está cabendo muito bem as coisas. Então, os elementos estão meio bagunçados, mas dá para ter uma ideia dos temas aqui. Dá para você escolher. Eu gostei do Light Brown 4. Vou usar Light Brown 4. Ficou quase igual ao Dark Amber, né? Tipo a versão clara desse Dark Amber. Ah, ele vai botar o construtor de tema de novo. Esqueci de comentar esse cara. E está aí com o Light Brown 4, a minha janelinha aparecendo. Beleza. Super simples de fazer, né? Tranquilíssimo. Um jeito bem legal de construir interfaces gráficas no Python. No próximo vídeo, eu vou mostrar como você faz para o seu programa ir parar na Sistray, tá? Na barra de tarefas lá, daquela barrinha embaixo do sistema operacional. Funciona no Linux e no Windows. É maravilhoso. Para não perder o próximo vídeo, você se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação. Assim, você vai ser avisado. Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, para iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação. Vão te ensinar os fundamentos, o básico. Para quem já é programador, é maçante. É insuportável. É muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acesse aí. pythonparaprogramadores.com.br Valeu!